Fala folgados, aqui é o Folkão, mais um Vamos Jogar Ghost Tsushima. No episódio passado nós encontramos uma misteriosa mulher, a Matsu, que na verdade era Tomoe. Nós não a matamos, mas ela também não nos matou, só conversou com a gente, isso me deixou um pouco intrigado. Falamos isso para o Sensei Ishikawa, que não aprovou muito e hoje nós iremos continuar a sua aventura fazendo, se eu não me engano, a última missão dele. Vamos olhar aqui no mapa, depois eu quero fazer a Massako também, que se eu não me engano, falta só algumas missõezinhas. Eu quero ver aí o desfecho, poxa vida do Klan Hadat. Opa, achamos aqui, sepultados, um conto de Ishikawa, 9 de 9. Os arqueiros que Tomoe treinam ou planejam um ataque surpresa em algum lugar? Tomoe pediu para que o... pediu para que o Jin abaixasse as calças e desce alguns pecas. Enfim, vamos então prosseguir aqui, está bem para baixo do mapa, interessante. Vamos clicar aqui então, e eu vou teletransportar para onde? Para esse pilar de honra que está praticamente do lado, né? Também nós temos aqui missões do Kenji, temos também do Norio, tem várias missões aí com desfecho, que eu imagino que seja um desfecho legal, né? Tem também a armadura do Klan que a gente tem que pegar, pode deixar que eu vou pegar, vocês estão me cobrando nos comentários, fiquem tranquilos. Então vamos até o Pilar da Honra. Chegamos aqui, e estamos a 190 metros do local, não precisa a gente fazer um corte, porque a gente está praticamente do lado. Estou vendo fumaça. Por onde que é? Esse cavalo, quando eu fico parado, ele começa a se debater, eu estou achando que ele não gosta muito de mim, né? Também eu trato ele que nem o... no bico da chuteira, né? 120 metros. Ilha de Kanzo Massa. Opa, 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 opa. Que barulho foi este? Ah, tem uma galera aqui. O que esse povo está fazendo? Confronto. E aí, seu bão de lixo, soltem! A mulher inocente. Vamos lá, gordão. Você acha que você é ágil o suficiente para me pegar, cara? Vamos ver. Uf! Hahaha! Que que é da mãe! Tá, ele era ágil o suficiente, mas enfim, né? Quem mais? Dois espadachins? Opa! Não, três. Olé! Ha! Toma! Olha só, um tá morrendo de medo. Vai pra onde, filha da mãe? Sobrou você, sua cara. Olé! Uh! Hahahaha! Bando de lixo. É só colocar um pouquinho de pressão que eles já correm de medo do fantasma. Suprimentos. Vamos coletar. Vamos lá, vamos soltar aqui a mulher. Você está salva. Pode ir. E devo a minha vida. Vá, e se proteja. Isso é pra você, Lorde Sakai. Muito obrigado. O que seria? Picanha. Ou cerveja, whisky. O que que ela me deu? O jogo não vai me mostrar? Ah, três suprimentos. Apesar que pode ter qualquer coisa nessas... Esses suprimentos são tipo assim, aquelas... Aquelas marmitas antigas, né? Que o pessoal amarrava no pano. Pode ter qualquer coisa ali. Ah, vamos ver. Eu prefiro imaginar que ali tem picanha. Hum... Ou costela. Costela também, poxa vida. Hum, eu estou com fome porque está perto... Estou falando de comida aqui porque está perto do almoço, folgado. Eu não comi nada ainda. Estou de jejum. Ah, onde a gente tem que ir mesmo? Até perdi aqui o fio da miada pensando na... Numa picanha suculenta agora. E um belo copo gelado de... Rum, não. Não, cerveja. Enfim, qualquer... Qualquer outra bebida. Guaraná. Chegamos aqui. O sensei está me esperando. Belo cavalo, sensei. Porque o meu é uma porcaria. Tá, ele me odeia. Meu cavalo me odeia. Olá. Tem notícias da Tumoe? Nós três vamos nos encontrar. Ela vai revelar onde e quando os arqueiros dela planejam atacar. Acha que ela vai dizer a verdade? Vamos descobrir. E Sakai, não haverá margem para erros. Eu vim preparado, sensei. Vamos. Simbora então. Puxa vida. Sepultados. Uau. Que título mais macabro, né? Vamos ver aonde que nós vamos agora. Puxa, estou montado como cavalo. Que beleza. Pois é. Hum. Não posso confiar na Tumoe. Ela não me atacou em Jogaku. Mas pode ser um truque para baixar sua guarda. Estamos preparados para traições. Pois é. Se ela não nos emboscar, vamos ouvi-la. E se esse ataque planejado for real, nós cooperamos. Depois disso, lidamos com ela. Ela traiu o seu povo. Terá que responder por isso. Com certeza. Com certeza. Né? Não pode ser impune assim. Ela massacrou vários vilarejos, né? Aquela maldita. Apesar de ser bela e bem sedutora. Digo, enfim, é... O que vai dizer quando a ver? O Jin pensa com as calças. Não quer respostas? Vocês não se falam desde que ela se juntou ao inimigo. A chance de uma conversa se perdeu quando ela se voltou contra mim. Tá bom. Mas você está morrendo de saudade dela, sensei. Posso sentir isso. Estamos chegando. Fique alerta. Vamos a pé daqui em diante. Beleza. Eu não gosto do meu cavalo mesmo. Filha da mãe. Depois eu mostro para vocês que ele fica se debatendo quando eu estou montado nele. Nobu não fazia isso. Ainda estou muito triste. Porque o Nobu se foi. Aqui está bem perfeito para uma emboscada, né? Pois é, olha só. Várias colinas e montanhas. Carambas. A gente está numa planície e tudo em volta. É o lugar perfeito para fazer uma emboscada. É perfeito aqui. Isso não está legal, sensei. Isso não está legal. Nós dois estamos parecendo dois tontos andando desse jeito assim. No meio. No meio do local. Pare aqui. Aquelas pedras à direita. Vou me posicionar lá. Daí você... Sensei, se cala. Jim? Se eu estivesse aqui para matar vocês, já estariam mortos. Ah, duvido muito. Venham aqui. Fique esperando aqui fora. De jeito nenhum. Pois é. Fique alerta. Tá bom. Você acha que vou ficar esperando aqui fora? Tá doido, sensei? Deixa eu só pegar algumas coisas aqui. Flecha. Beleza. Vamos subir aqui então, né? Na escadaria. E aí, tamoé. Uh, ela está de armadura agora. Jim? Hum. Sempre tão convencida de si. Isso você nunca teve que me ensinar. Ah, ó. Seus arqueiros planejam atacar. Onde e quando? A baía de Umugi. Estão indo pra lá. Por que está contando? O Khan me traiu. Então chega de arqueiros. E se não ajudarmos a detê-los, vão massacrar a baía de Umugi. Eu não acredito em você. Não haja. E veja o que acontece. Droga. Os mongóis me seguiram. Caramba, ela é tão impetuosa. Tão profissional que eles conseguiram seguir ela. Ah, que caramba, não. Então tá, né? Como que ela fez... Conseguiu deixar esse erro, né? Toma. Pois eu sou o fantasma, seu bando de clichia. Mais alguém? Opa. Tem um arqueiro. Caramba, tem uma galera aqui. Filha da mãe. Envenenado? Eu esqueço que eles têm veneno. Tá, mas é o seguinte. Seu bando de lixo. Roma. Matei os três? Caramba, minha kunai tá forte, hein? Oh, 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 guardão. Não. Onde você vai, cara? Ei, ei. Vai embora, não. Caramba. Aqui não sobrevive ninguém. Eu nasci com o Shikawa e Tomoe. É, não deu pra sentir se foi uma armadilha ou não. Eu não vi se eles estavam atacando ela. Não sei. Não vi se eles hesitaram. Na hora de atacar ela e tal. Mas enfim, deixa eu só pegar os suprimentos aqui. Quanto de kunai que eu tenho? Quatro. Recuperei uma, então. Que eu usei duas, se eu não me engano, né? Flechas. Bom. Caramba, minha kunai tá matando com uma só, hein? Pelo menos arqueiros, né? Oh, coletar. Beleza. E aí? E agora? O que fazemos? Ela lutou contra os mongóis, sensei. Pra nos enganar. Pra baixarmos a guarda. Se eu quiser acertá-lo com uma flecha, você não pode me deter. Chega. A baía de Umug pode estar sob ataque. Temos que ir. Certo. Mas se Tomoe deram um passo errado, eu acabo com ela. Caramba. Trocando farpas até lá, né? Tô até vendo já. Vou ter que aguentar esses dois. Opa. Os suprimentos aqui. Então tá, vambora. A gente não vai a cavalo? É perto daqui? Eu acho que é perto, então. E não vai mesmo. Sinto muito. Forçaram você a matar seu povo no Forte Nakayama? Eles estavam sendo torturados. Eu ofereci uma morte rápida e sem dor. E os mongóis me pouparam. Não vou pedir desculpas por sobreviver. Não, infelizmente... Não adianta. Não me convenceu. Quero que se dane. Patrulha, mongóis. Olha só. Tem bastante... Uou! Bando de lixo. O que é isso, cara? Onde você pensa que você vai, cara? Hein, ô seu porcaria? Errei. Eu errei? Errei, né? Tudo bem. Vamos lá, cara. Vamos lá. Já era. Peguei uma kunai. Justamente, é que eu gastei. Vamos ver se a gente pega uma outra aqui agora. Flecha. Opa, tem mais aqui. Caramba, a kunai tá muito poderosa. Vamos lá. E agora? Pelo campo avermelhado? Uau! Que belo campo esse, não? Seu povo me atacou. Nós rastreamos eles. Falei pra eles evitarem vocês. O plano era ter mais 12 campos. Que bom que ignoraram suas ordens. Perdi o controle. Quando chegamos em Kush, eu não estava no comando. Pois é, mas... Enfim... Quantos pássaros, José? Tá legal. Vamos lá. Vocês vão lidar agora com o fantasma, seu pano de bicho. Você... Opa, desculpa. Não era. Vem cá. Olé. Vai aprendendo, vocês sei. Aliás, Tomoe não, porque... Tem um ali ainda. Eu estou guardando a espada aqui. Ah, vocês conseguem lidar com um, né? Tá bom. Deixa eles lidarem com esse cara aí. Enquanto eu saqueio os corpos coletários. Opa, peguei minha kunai. Quantas eu tenho? Quatro ainda. Eu consigo carregar cinco. Vamos ver. Flecha, flecha. Ah, duvido muito disso. Tá, eu estou vendo já que a gente vai ter que decidir lá no final e manter ela viva ou não, né? Ou presa. Se ela for matar, eu não sei. Não sei, vulgados, não sei. Matar meio que vai contra a vontade do Dinho. O Dinho não é um assassino, né? Infelizmente. Não tem como ser muito mal nesse jogo aqui. Mas se ela for presa, beleza. Se tiver uma... A gente conseguir aí decidir se vai presa ou não. E eu aceito ela ser presa. Chegamos. Santuário da Rocha. Opa. Pronto, me abaixei. Tem um pouco sem peso por aqui. Estão me caçando. Achei que tivessem me perdido. E por que não mencionou isso antes? Mencionei agora. Ficamos ali até a noite chegar. Usaremos a escuridão a nosso favor. Eles não atacarão a baía antes disso? Não. Vão colocar arqueiros pra ninguém sair. Planejar o massacre. Descansem. Vou fazer a guarda. Beleza. Então nós vamos atacar durante a noite. Que bom, porque eu pintei minha armadura de preto no episódio passado, agora eu tô praticamente invisível a noite. Sempre. Tomoe, vá na frente. O sensei e eu seguimos você. Pra você me apunhalar nas costas? Se os mongóis a virem primeiro, nos resgueiramos e matamos eles. Vamos lá. Não perca ela de vista, Sakai. Eu ouvi, sensei. Ótimo. Pode deixar que nós não vamos perdê-la de vista. Alguns ali do lado? Opa, 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 opa. Tá, mate um dos guardas. Tudo bem. Então tá, né? Foi. Matou o outro? Ah. Ainda bem, achei que você não ia fazer o seu serviço. Tá, calma, calma, calma. Coletar. Opa! Enchemos a nossa bolsinha aí de cunhais. Uou. Ah, entendi tudo. Não, realmente eu concordo com o que ele falou. Mate um dos mongóis. E se eu matar todos? Hein? Assassinar. Beleza. Eu não tô conseguindo matar esse cara. Ah, tô trocando agora. Tão trocando dicas de arquearia. Sabe de brincadeira, né? Tá, o sensei já perdoou ela. Uh, tem uma galera ali. Uma galera, eu contei uns 5 ou 6. No mínimo. Pois é. Ah, o que eu acho aqui? Nós vamos matar eles sorrateiramente. Ah, você tem que me seguir agora? Descubra como passar pelo lama-sal. Tá legal. Bom. Vamos por aqui então, né? Vamos lá, com muita calma, muita calma. Shhh. Beleza, beleza. Chegamos. Chegamos aqui onde eu queria chegar. Nesta moita. Matar esse cara. Foi, 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 foi. Matar esse aqui, outro aqui agora. Que beleza. Vamos fazer o seguinte, agora a gente tem que matar esses dois aqui, ó. Eu consigo matar os dois em sequência. Eu ia falar em consequência, não, em sequência. Foi, sim. Vamos aprendendo, vamos aprendendo, né? A gente não mata só com flechas. E aqui a gente pega esse cara aqui, ó. Uhul. Muito bom. Onde que a gente tem que ir mesmo? Eu até perdi o fio da meada porque tá bem legal matar na surdina. Vamos com calma, vamos com muita calma aqui. Ele vai virar, ele vai virar. Huh. Já era. Vocês viram também a atualização que vai sair pra esse jogo, folgados. Caramba, eles vão adicionar um Game Plus. Você pode fazer um novo jogo com todo o equipamento que você conseguiu no jogo anterior. Bem legal. Eu nunca fui de fazer isso, mas esse jogo eu amei tanto que é capaz que eu faça. Sem contar que vai ser que vai ter modo multiplayer, mas infelizmente eu não pago aquela mensalidade pra jogar no multiplayer. Então provavelmente eu não vou conseguir fazer isso, mas enfim. Uhul, tem uma galera ali, uma caverna parece. Meus arqueiros. Assim que atacarmos, vão recuar até a cidade. Vão usá-la pra se defender. E suas inocentes vão morrer. Viram os barris nas carroças? Eu vou por trás. Uma flecha enchei. Quando atirar, vão focar em você. Se você ficar atrás das árvores... Eu posso errar. Preciso chegar perto. Deixe-me corrigir meus erros. Vá. Então vá. Vamos lá. Você tem muita coisa pra provar pra gente. Pois é. Você confia nela? Confio no desejo de vingança dela. Hum. Esse pé ele tomou e assumiu a posição. Realmente tem várias barrinhas ali. Passa a nossa frente. Você a ensinou bem, sensei. Eu sei. Se prepare. Agora. Uhuhu. Vambora, 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 vambora. E aí? Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha. Toma. Ha. Ninguém mais? Vem. Ha. Volta mais um? Que tal você? Ha. Ha. Corre não, cara? Corre não? Minha da mãe. Ninguém daqui sobrevive. Calma, sensei. Calma lá. Foi. Ainda tem um ali, ó. Rastejando. Igual uma minhoca. Um animal. Imundo. Caramba. Vamos ver. Flechas. Flechas. Preciso de kunais. Kunais, kunais, kunais. Não. Flechas. Flechas. Alguma... Eu tô com a kunai cheia? Então, falta uma ainda. Você vai me dar kunai. Não, você... Não, você que é o cavalo. Ninguém me deu kunai nenhuma. Toma. Opa, tem mais alguns corpos lá. Pera lá. Opa, coletar. Beleza. Muito bom. Vamos ver aqui só o que eles têm aqui. Flechas, suprimentos, alguém... Não. Nenhum suprimento. Excelente. Então, vambora. E cadê a Tomoe? Ela desapareceu? Isso tá... Ah, não. Isso é esquisito, não? No fim da luta. Eu a vi perto daquela arcada lá. Que leva direto à baía de Umuk. Se algum mongol tentou recuar por lá... Talvez ela tenha ido atrás. Então tá, vamos lá. Alcance Tomoe. Tomoe sabe que matar seus arqueiros não apagará seus crimes. Mas ela obteve sua vingança. É tudo o que ela obteve. Ela lutou do nosso lado. Isso valerá de algo quando derrotarmos o inimigo. Esqueça os mongóis. O que ela quer na baía de Umuk? Pois é. Não tem muito aqui além de ladrões e mercenários. É isso que ela quer fazer, realmente. Ela fez a gente limpar o caminho pra ela poder entrar e fugir. Você viu uma mulher? Tá bom. Vamos lá, sensei. Pernas pra que te quero, senão a gente não vai conseguir pegar ela. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Ela ajudou a baía de Umuk. Os mongóis estavam caçando ela. Demos uma fuga segura pra ela sair da ilha. Caramba, ela é esperta. Pois nós iremos fazer isso mesmo. Vamos lá, sensei. Eu sei que você tem uma certa idade já, sensei. Mas se você continuar nesse passo aí, cara, vai ser difícil, hein. Vai ser difícil. Sensei, vamos? É isso, cara, boa. Vamos lá. Aperta o passo um pouquinho só. Chegamos. Vai ter um barco. Ela vai dar um tchauzinho pra gente, né? Certeza. Olha lá. Você vai conseguir acertar ela? Opa, vamos ver o que houve. Sensei Ishikawa, nós condenamos um ao outro. Mas Buda diz que nossos maiores inimigos são os melhores professores. Sou grata pelo que me ensinou e por poder ter lutado ao seu lado uma última vez. Eu fui sua pupila. Teria me tornado a sua filha. Mas agora já deixei o caminho do arco pra trás. Tá, só que... E as pessoas que você matou? Sou com uma flecha disparada pelo arco. Tá, não vai ter então como a gente nem decidir se ela morre ou não. Acabou. Talvez ela chegue mesmo em Kyoto. Se fosse outra pessoa, eu diria que é impossível. Temos uma guerra pra terminar. Um lar pra reconstruir. Pois é. Não tenho mais lições pra ensinar nessa vida. Exceto por uma. Prometa. Pode falar. Que não vai repetir meus erros. Eu prometo, Sensei. Fomos enganados mais uma vez por ela. Troféu conquistado. O arqueiro inflexível. Sepultados. Finalizado. Ganhamos um ponto de técnica. Pra colocar não sei aonde. Enfiar no top. É, digo... Mulher de precisão. Não, não quero ver. Máscara quebrada de Tomoe. Oh, legal. Tubarão da meia-noite. Opa, arco curto? Não, mas a gente usa os sombros perfurantes, né? E o arco longo? Nada de arco longo. Tá bom. Excelente. Vamos ver então só aquela máscara que eu devia ter visto. Logo quando apareceu ali, né? Cadê? Máscara da Tomoe. Aqui, ó. Olha, bem macabrinha também, hein? Bem macabrinha. Legal. Mas não. Tomoe era uma boa aprendiz. Pois é. Bom, ela já se foi. Mas, assim, ela se livrou da gente e tal. Nos enganou. Mas ela tem que passar pelos mongóis, né? Pra atravessar a ilha. Ela tá num barquinho meio fuleiro. Vai que acontece alguma coisa. Ela morre no meio do mar. Eu acho que ela vai acabar morrendo no meio do mar. Vamos seguir o pássaro José. Com licença, sensei. A gente terminou por aqui já, né? Pera aí. Pera aí, pássaro José. Só confirmando aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar com ele de novo. Eu não sei. Porque essa foi a última missão dele, né? Não fique emotivo, Sakai. Não estou. Eu só vim aqui. E esse arco no chão vai ficar por aqui mesmo? Ah, ela quebrou o arco agora que eu vi. Entendi. Bom, então tá. Eu vou seguir o pássaro aqui, tá? Espero que o pássaro agora não me mate. Vamos ver aonde que ele vai me levar. Tá me levando ali no local onde tem fumaça. Tá me levando até os mongóis? Para eles tentarem me matar. Pássaro José, é isso? Né? Você já me matou de frio. O que mais você quer fazer, cara? Opa! Parece que é um negócio de bambu. Ah! Desafio de bambu. Beleza. Tá tentando se redimir, né, cara? Pois é. Isso aqui não vai fazer eu esquecer o seu passado. Pássaro maldito. Cortar o bambu. Vamos lá. XXL1. Beleza. Tranquilo. Até aí. De boa. XXL1. Triângulo, triângulo. Foi. Bambus cortados. Cinco. Agora tem uma pioradinha. Vamos ver. XXL1. Triângulo, triângulo. Ali 1 bola. Beleza. Uh! Consegui de primeira? É! Bom trabalho. Caramba, só falta mais quatro agora, né? Será que ainda tem tanto desafio de bambu assim para eu fazer? Deve ter, né? Se não, não ia aparecer. Ia aparecer que eu maximizei completamente tudo. Bom, terminamos então aqui com o Sensei Ishikawa. E o que é isso? Santuário, amuleto da frutividade. Olha, apareceu um novo santuário aqui para a gente. Que interessante. Bom, vamos então fazer agora a Massaco. Cadê a Massaco? Massaco? Massaco, vamos ver. Essa é a 7 de 9. Temos aqui a 6 de 9. Um homem de família. A caçada pelos conspiradores que assassinaram a família da senhora Massaco a levou até Kubara. Vou encoxá-la. Eu completei ali os três pontinhos, folgados. Enfim. Mas eu estou achando que vou deixar isso para um próximo episódio. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, não gostei, compartilha para dar uma força para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam dando uma boa manhã, boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. Let it be. E aí